Ontem o que se viu foi um episódio vergonhoso, o mais lamentável da nossa história, em que Alexandre de Moraes, a partir do momento em que o deputado Daniel Silveira afirma que não aceitará a imposição de uma tornozeleira eletrônica somente após o crivo do plenário da Câmara dos Deputados, em conformidade com a ADI, ação direta de inconstitucionalidade 5526, que inclusive foi julgada pelo próprio STF, que determina que medidas cautelares passem pelo mesmo crivo, pelo mesmo processo que faz a prisão em flagrante, Alexandre de Moraes, numa sanha de vingança, de vendeta, determina que Daniel Silveira seja compelido a colocar essa tornozeleira ou será multado em 15 mil reais diariamente. E eu te digo, Daniel Silveira, é óbvio que agora ele terá que colocar essa tornozeleira, mas eu espero que a Câmara dos Deputados, na figura do presidente Arthur Lira e a mesa diretora, paute aqui essa decisão para que nós possamos decidir se ele deve ou não utilizar a tornozeleira. E eu digo para vocês, quem se apequena com isso não é Daniel Silveira, quem se apequena com isso é o ministro Alexandre de Moraes. E eu digo, até mesmo o ex-ministro Marco Aurélio Melo afirmou que isso é um ato de constrição, limita a liberdade de vir, a meu ver, fica submetido ao colegiado com a palavra dos deputados Daniel Silveira e que ele se pronunciem de acordo com o figurino legal. Eu vejo algo até humilhante, um deputado federal ter que usar uma tornozeleira. Que período vivemos, que tempos estranhos. E digo para vocês, a oposição, ela não busca justiça. Ontem nós vimos aqui umas deputadas de esquerda, de oposição, com placa de Marielle, demonstrando que elas não estão preocupadas com a legalidade do processo. O que elas querem é uma vingança contra o deputado por ele ter quebrado a placa de Marielle. Isso não é justiça, isso não é legalidade do processo, é simplesmente uma vendeta contra o deputado. E faço aqui das minhas palavras as palavras do senador Lazier Martins. Já chegou o momento em que isso deve cessar. Alexandre de Moraes deve ser empichado. Lazier Martins disse, tornozeleiras são necessárias para criminosos. Como algemas seriam adequadas para autoridades que exorbitam de suas atribuições sem limite. E é isso que vem acontecendo. Chega. Se os senadores que representam seus estados têm alguma hombridade, pautem esse processo de impeachment e pressionem Rodrigo Pacheco para que seja colocado em pauta esse processo e darmos um fim a esse avanço de totalitarismo contra a nossa democracia no Brasil. Obrigado.